Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e no vídeo de hoje eu vou falar e mostrar a previsão de chuva na Bahia 2 de dezembro de 2023 mas antes disso aí pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí pessoal para fortalecer o canal, porque quando vocês deixam o like o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a indicar a outras pessoas, com isso vai me estimulando cada vez mais a produzir mais vídeo para vocês vamos ao vídeo, como vocês estão vendo aqui no mapa da temperatura em Ribeira do Pombal aqui está 27 graus que a cidade eu moro, em Salvador 28 graus e no decorrer do dia vamos ver aqui as temperaturas mostram que elas vão ficar alta durante o dia, por exemplo aqui 11 horas da manhã aqui em Ribeira do Pombal está marcando 33 graus, por volta da 1 hora da tarde 35 graus e 14, 15 horas vai estar em torno de 35 graus, mas veja que outros lugares também da Bahia vai apresentar temperaturas altas como aqui em Cocos 37 graus, em Canudos 37 graus vamos ver aqui agora a chuva, a previsão aqui de chuva é o seguinte hoje pessoal aqui na Bahia também não vai ter chuva pode ter uma chuva assim um pouco bem fraquinha nas seguintes regiões como você está vendo aqui, em Luiz Eduardo Magalhães vai ter uma chuva de 0.04 milímetro uma chuvinha bastante fraca, nessa região aqui perto de Palmas, você vai ter aqui 0.29 milímetro já aqui vai ter uma chuva até razoável, 3.76 milímetro subindo aqui, lá em cima, Luiz Eduardo Magalhães, bem lá em cima continuando aqui a animação, vamos ver aqui também que pode ter uma chuva por volta das 15 horas aqui no sul, aqui de Vitória da Conquista então aqui, está marcando aqui alguns locais até 0.58 mas no geral na Bahia hoje, como mostrei, perto de Luiz Eduardo Magalhães e aqui no sul de Vitória da Conquista pode ter uma chuva, mas é uma chuva fraca se você olhar pela legenda, não é chuva forte, é uma chuva fraca e o resto da Bahia vai permanecer sem chuva e alguns estados também, né, do Nordeste então hoje, ainda não chove aqui no estado da Bahia vamos ver aqui o radar ligando aqui a animação, como vocês estão vendo aqui o radar ele está mostrando aqui, que tem chuva só nessa regiãozinha daqui mesmo em outros estados mas, se tratando aqui da Bahia você está vendo que não está tendo chuva em nenhum local permanece tudo sem chuva hoje na Bahia com alguns lugares com temperaturas elevadas então, o que acontece? quando a gente liga aqui o radar quando o radar não pega uma chuva, significa que a chuva é fraca tem, mas é fraca quanto aos ventos, né aqui em Ribeira do Pombal, está até ventilado agora 17 km por hora já essa região central aqui, por exemplo como Miguel Calmon, Senhor do Bom Fim está ventando pouco, né 8 km por hora vamos ver aqui as nuvens como estão as nuvens olha, as nuvens ao longo do dia como você está vendo aqui nessa região aqui que pode ter uma chuva no sul aqui de Vitória da Conquista as nuvens vão chegando, né pode ser que tenha uma chuvinha já nessa região aqui da gente como Ribeira do Pombal mesmo você veja que não tem nem formação de nuvem então, provavelmente não vai ter chuva então, a Bahia toda com pouca nuvem quanto à umidade vamos ver aqui em Ribeira do Pombal a umidade 76% significa que está bom para você sair para a rua, né fazer atividade física, tal ao ar livre já por volta aqui das 13 horas já não está muito recomendado, né você está saindo, como você está vendo a umidade está em torno de 32% mas agora, pela manhã até que a umidade está boa vamos ver aqui a parte de raios que também é interessante, né porque você vai ver que onde está tendo um raio tem possibilidade de chuva então, como vocês estão vendo aqui na Bahia hoje não tem nenhum lugar com formação de raio então, por isso que é caracterizado hoje que não vai ter chuva em nenhum local da Bahia uma chuvinha fraca como eu falei pode ter aqui em Luiz Eduardo Magalhães e no sul aqui de Vitória da Conquista mas os demais estados como Sergi e Palagoas você está vendo aí que está sem chuva vendo aqui as condições climáticas severas então, aí no momento não está tendo nenhum alerta de condições climáticas severas aqui na Bahia então, pelo menos não vamos ter aquela onda de calor muito forte então, pessoal obrigado pela atenção de vocês eu vou ficando pela aqui até amanhã, pessoal